Um grande abraço, eu sou a Luciana Legg, diretora tesoureira do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, e hoje estou aqui representando todos os diretores do TRF, para nós falarmos sobre a atenção farmacêutica domiciliar. Então, a sobrecarga dos serviços hospitalares e os demais serviços de saúde em decorrência da pandemia, em razão do coronavírus, estimulou o mercado de atenção domiciliar. Segundo dados do Núcleo Nacional de Empresas e Serviços de Atenção Domiciliar, o número de pacientes atendidos no sistema home care cresceu cerca de 35% no país desde o início da pandemia. Considerando esse cenário, abordaremos na noite de hoje o tema Atenção Farmacêutica Domiciliar, buscando explicitar seu conceito, a legislação vigente, como iniciar a carreira nesta área, além de citar alguns exemplos da profissão. Para falar sobre esse assunto, convidamos o farmacêutico Alexandre Fonseca, graduado em farmácia e bioquímica pela Universidade Católica de Pelotas, assim como eu, especialista em homeopatia pela Faculdade de Ciência e Saúde de São Paulo, mestre em ciências da saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e habilitação em vacinação e imunização pelo ICTQ. Atualmente desenvolve um trabalho de atendimento farmacêutico domiciliar e online, além de ser farmacêutico da rede de farmácia São João, atuando com farmácia clínica e serviços farmacêuticos. Nós agradecemos a todos pela presença nesta noite, em especial ao Alexandre por aceitar o nosso convite e compartilhar os seus conhecimentos conosco mais uma vez. Lembro também que há mais qualificações à disposição da categoria no site do Conselho. Aos interessados, basta acessar o site e se inscrever. Os eventos disponíveis também ficam disponíveis no acesso restrito. Antes de darmos início ao evento, eu gostaria de comunicar alguns recados importantes. Então, nós solicitamos aos participantes que coloquem seus nomes completos no chat que aparece ao lado, para que possamos fazer a conferência dos participantes e gerar seus certificados via acesso restrito após o evento. Pedimos também que todos fiquem com seus microfones desligados, para evitar ruídos durante a apresentação. informamos que a palestra está sendo gravada e será disponibilizada em nosso acesso restrito posteriormente. Vocês poderão anotar todas as suas dúvidas durante a apresentação. Ao final, abriremos espaço para questionamentos. Na organização das falas, após o pedido do palestrante, quem tiver dúvidas pode se escrever no chat para falar. Seguiremos a ordem do chat. Então, desejo a todos um excelente evento e transmito a palavra para ti, Alexandre. Com grande boa noite. Cortou o microfone da Lu. Ah, eu disse uma boa noite, especial também para o conselheiro Luciano, que está nos prestigiando, e aos nossos colegas demais que estão aqui. Vejo vários conhecidos, mas não vou nominar todos, senão vou tomar o teu espaço de fala, Alexandre. Tá legal. Bom, então, saudações pessoal, sejam todos bem-vindos. Agradeço imensamente. 107 pessoas já, nossa, quanta gente. Na hora que eu cheguei aqui, estava em 30 e poucos. É impressionante. Fico muito feliz em ver que realmente é um tema que está bastante atual. A gente está precisando discutir bastante, até porque tem muita coisa ainda que a gente precisa abrir caminho a facão. Eu espero não falar nada que seja nenhuma barbaridade, porque eu estou vendo colegas que já me deram aula, colegas que me deram aula, colegas que são parceiros já de vida também, colegas que são conselheiros federais, que eu fiquei sabendo que já vão estar participando aqui também, em breve. Então, vamos conversar. Bom, só acabei me esquecendo também de colocar também nos títulos, também agora com a especialização em farmácia clínica. Finalmente concluí. A gente pode trabalhar em farmácia clínica sem ter especialização, embora tenha algumas ressalvas, como a gente vai conversar mais adiante. Certo? Então, tá, gente. Eu vou passar aqui para a apresentação e depois a gente pode seguir conversando, tá bem? Apresentar. Vamos ver se eu aprendi com o Orlan direitinho aqui como é que a gente faz. Aproveitar para agradecer a participação da Alberi Feltrin, nosso conselheiro também, aí prestigiando. Boa noite, você. Boa noite, Alberi. Ok, pessoal. Está todo mundo assistindo aí, então, a apresentação? Está ok. Está ótimo, então. Está aparecendo aqui. Então, tá. Bom, pessoal, o conselho me convidou, né, para fazer essa apresentação, conversar um pouco com vocês sobre a questão de atenção farmacêutica domiciliar. E realmente foi uma grata surpresa, foi uma coisa que realmente eu e outros colegas, a gente está, ainda estamos abrindo caminho a facão, porque realmente é alguma coisa que a gente está começando a fazer e está, é complicado, porque tudo que a gente inicia uma nova fase, sempre tem uns percalços que a gente precisa correr, bastante coisa que a gente precisa estudar, rever, brigar também muitas vezes para poder se colocar no mercado. E, com isso, fiquei muito feliz em ver isso daí. A nossa agenda, então, para a gente poder... São tópicos bem básicos, realmente, para a gente conversar. Vamos falar sobre alguma coisa de conceitos, é bem rapidinho. Legislação, que é uma coisa que está realmente uma pedra no sapato, por assim dizer, mas não chega a ser tão ruim. A partir do momento que a gente começa a entender e começa a se adaptar. Como a gente faz para a gente realmente começar. Alguns exemplos de colegas que já estão trabalhando nessa área. E o, para não terminar, é para vocês não se desanimarem de modo algum, pelo amor de Deus, porque precisamos de mais colegas atuando também nessa situação. Na parte do atendimento domiciliar. Como a Luciana colocou no início, realmente é uma coisa que a pandemia nos forçou, realmente, nesse sentido. Nos fez caminhar muito mais rápido em relação à questão dos atendimentos domiciliares e online. A nossa população está envelhecendo. E isso aí é outro motivo pelo qual a gente precisa pensar sobre a questão de fazer um atendimento em casa. Porque muitos idosos acabam não tendo condições de sair ou têm dificuldade. Então, por isso, a gente precisa realmente pensar nessa questão do atendimento domiciliar em si. Certo? Então, vamos começar a conversar. Esse aí, para quem não conhece, esse é o meu avatar, o farmacêutico da vizinha. Foi uma ideia que surgiu quando, realmente, eu passei, acredito que como muitos de vocês trabalhando na questão de drogaria, teve muitos pacientes que começaram a perguntar, você não sabe se tem alguém que possa ir em casa para ensinar, usar o aparelho de glicose da minha mãe, o aparelho de pressão, para ir lá, para conversar com a cuidadora, porque ela não tem como sair. E era uma coisa que realmente me doía. Eu percebi que, realmente, havia uma necessidade de ter uma coisa assim no mercado. E, com isso, já comecei a pensar nisso. Para quem não sabe, eu já atingi a minha maioridade farmacêutica. Eu sou formado há 21 aninhos. Aí, com isso, a gente acaba aprendendo um pouquinho mais. Nesses 21 aninhos de profissão, uma coisa que eu percebi muito também, que são o fato dos colegas não terem, realmente, uma tenacidade, uma vontade de quererem aprender um pouco mais sobre, por exemplo, os aparelhos de glicose que a gente vende. A gente vende, mas só que a gente não sabe como explicar para o paciente como usar aquilo ali. A gente vende os aparelhos de pressão, mas não sabe explicar para a pessoa como é que usa aquilo ali. A gente vende insulinas, mas não ensina como é que a pessoa, para poder fazer a aplicação da insulina, a troca da agulha. O que se faz com aqueles aparelhos? Eu, como sou casado com uma farmacêutica também, que também é diabética tipo 1, por esse sentido, eu coloquei o meu viés na questão do diabetes e estudei a fundo, realmente, essa questão, tanto que faço parte da Sociedade Brasileira de Diabetes. e, realmente, aprendi sobre a questão dos glicosímetros, a questão das insulinas, e é uma coisa que, realmente, eu percebi que fazia muita falta. Por isso, o farmacêutico da vizinhança surgiu, juntando o útil ao agradável. Eu tenho o meu foco, principalmente, na questão do diabetes, mas com um atendimento diferenciado, que é você levar direto para casa. Vamos ver um conceito bem grande agora também sobre a questão do que é a atenção farmacêutica, para vocês terem uma ideia do que a gente pode e não pode fazer. Esse aqui é o conceito de atenção farmacêutica pelo Consenso Brasileiro de Atenção Farmacêutica, tirado em 2002. Ele é enorme de grande. Vou pedir permissão para vocês para a gente ler isso aqui, rapidinho, para a gente ter uma ideia do que a gente tem nas mãos, que a gente pode, como farmacêuticos, trabalhar. O modelo de prática farmacêutica, desenvolvida no contexto da assistência farmacêutica, compreende atitudes, valores éticos, comportamentos, habilidades, compromissos e corresponsabilidades na prevenção de doenças, promoção e recuperação da saúde, de forma integrada à equipe de saúde. É a interação direta do farmacêutico com o usuário, visando uma farmacoterapia racional e a obtenção de resultados definidos e mesuráveis, voltados para a melhoria de qualidade de vida. Essa interação também deve envolver as concepções dos seus sujeitos, respeitadas às suas especificidades biopsicossociais, sob a ótica da integralidade das ações de saúde. Eu sei, é um conceito enorme de grande. Mas é para ver, para a gente ter uma dimensão realmente do como é profunda a questão da atenção farmacêutica. E como é lindo isso aí, uma vez que a gente possa aplicar isso aí com todos os nossos pacientes. Não apenas na questão do uso da medicação, mas também a prevenção de doenças. Nesse sentido, as possibilidades que a gente tem na atenção farmacêutica para as possibilidades domiciliares, citando apenas algumas daquelas que estão presentes no livro que o Conselho Federal lançou, que é o Serviços Farmacêuticos Diretamente Destinados ao Paciente e à Família e à Comunidade, a contextualização e arcabouço conceitual, que foi lançada em 2016, a gente poderia colocar aqui alguns aspectos principais. Educação e saúde, revisão da farmacoterapia, gestão das condições de saúde e o acompanhamento farmacoterapêutico. Só esses quatro pontos aqui que a gente tem no arcabouço conceitual, a gente já embarca muitos, mas muitos serviços que a gente pode trabalhar. A educação e saúde. A gente pode fazer palestras, a gente pode fazer campanhas de conscientização de acordo com o calendário do Ministério da Saúde, por exemplo, para a prevenção de tabagismo, prevenção da hipertensão, da obesidade, obesidade infantil, alguma doença específica, revisão da farmacoterapia dos nossos pacientes, é uma coisa que a gente trabalha bastante, gestão da condição de saúde, fazendo verificações de pressão, de glicose, oximetria, principalmente agora também nessa função do COVID, o acompanhamento farmacoterapêutico. A gente, a partir daqui, nós temos uma infinidade de serviços que a gente pode trabalhar. É claro, no processo realmente que a gente trabalha, nesse momento, eu faço muito a questão, principalmente a questão, revisão de farmacoterapia e gestão das condições de saúde. Educação e saúde, eu faço muito também porque, um nicho que está acontecendo muito são esses agora os novos sensores para a glicose, que são, por exemplo, o Freestyle Libre, que é um aparelho espetacular. Você pode fazer mais de mil testes de glicemia em uma pessoa de 5 em 5 minutos durante 14 dias. Qual é o único problema? É uma tecnologia que é muito cara, as pessoas não sabem como utilizar, então, o que a gente faz? Você fala com um farmacêutico especializado em diabetes para ir lá na casa de vocês e mostrar como é que se faz uso. a gente tem que conversar muitas vezes com um cuidador, tem que conversar com um parente da pessoa que vai usar aquele aparelho para mostrar como é que funciona. A gente vai, faz uma, duas sessões e a partir daí, a gente pode monitorar, inclusive, por videochamada para ver como é que está a situação de saúde dessa pessoa. A gente tem esse processo de educação e saúde e já temos junto também a gestão da condição de saúde desse paciente. Nesse meio tempo, o farmacêutico, que não é bobo nem nada, como está, pediu licença, entrou na casa da pessoa, a gente já pode dar uma conferida, ver onde é que ele está guardando os medicamentos, como estão sendo utilizados esses medicamentos, como é que a pessoa se liga na questão de tomar esses medicamentos e fazer um acompanhamento farmacoterapêutico. Para vocês terem uma ideia, eu já tive vezes que eu cheguei na casa de uma pessoa para fazer um serviço simples, uma verificação de pressão, porque a pessoa tinha se sentido um pouco ruim. A partir do momento que eu estava fazendo a verificação da pressão, o pai dessa pessoa já chegou e perguntou, Ah, o senhor verifica a glicose também? Verifico. O senhor poderia verificar a minha? Claro, com certeza. Já verificamos a glicose. Onde é que vocês guardam os medicamentos de vocês? Aqui, olha só, tem uns quantos medicamentos aqui que a gente já está convencido, a gente poderia dar uma conferida neles, a gente poderia criar uma minibula. Ah, pois é. De um pequeno serviço que eu fui prestar numa casa, já foram gerados mais quatro serviços. eu fiz um acompanhamento farmacoterapêutico, revisão da farmácia domiciliar, a verificação de glicose e, é claro, a verificação de pressão que foi o início, o primeiro. É claro que um serviço que ia ser uma cobrança acabou gerando outros três que foram cobrados também. Eu sei que, Alexandre, você cobrou por tudo isso. Claro que eu cobrei, a gente não está perdendo tempo, a gente está investindo o nosso tempo ali para a pessoa e com isso a gente precisa trabalhar nisso daí também. E é uma coisa que a gente precisa pensar como empreendedor. Certo, gente? Nesse sentido, uma das primeiras coisas que a gente precisa, por assim dizer, quebrar a cabeça é sobre a legislação. O que a gente pode e não pode fazer e como deve e não deve fazer também. Nesses últimos tempos, a gente teve umas alteraçõesinhas na legislação, que a gente foi comentar, mas que realmente é de boas. É só uma questão realmente de a gente chegar, sentar e conversar principalmente com colegas que estão passando, pelo menos que a gente está, e com os nossos conselheiros regionais e federais, para a gente poder se assessorar em relação a isso. sobre a legislação federal, a gente tem principalmente que dá uma olhada na Lei 13.021 de 2014, que dispõe sobre o exercício e a fiscalização das atividades farmacêuticas. Essa aí foi a lei do ato farmacêutico. Olha que maravilha, rapaz. A partir do momento que começou a Lei 13.021, que aí a farmácia passou realmente a ser estabelecimento de saúde. Até então, a farmácia era só um considerado comércio. Um dos pontos principais dela que eu considero é o fato de que os interesses econômicos não podem sobrepujar o parecer técnico do farmacêutico dentro da farmácia. A RDC44-2009, que dispõe sobre as boas práticas farmacêuticas, inclusive já fazendo alusão ao processo do atendimento domiciliar, como ele deve e não deve ser feito, a questão dos registros em si. E nós temos agora também o fato de que ela está passando por uma revisão e ela ainda não teve alterações significativas porque teve essa função da pandemia, mas eu me lembro que pelo próprio grupo de trabalho de drogarias, que eu era presidente, a gente teve umas quantas inclusões que a gente colocou quando teve a consulta pública, algumas colocações que a gente fez para que ela fosse alterada. Esses dois últimos itens que eu coloquei aqui para vocês conferirem, que é o Instituto Nacional de Propriedade Interlectual e o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, são dois pontos interessantes para se conversar. O Instituto Nacional de Propriedade Interlectual, você vai conversar quando você começar a pensar em empreender e você quiser ter, por exemplo, aquele logo que vocês mostraram, o avatar lá do farmacêutico da vizinhança, ele é marquinha registrada, é meu. E é uma coisa que a gente tem que pensar realmente que você tem que ter a sua própria marca, você tem que pensar em ser um empreendedor, você ter o seu trabalho reconhecido. Ninguém mais pode usar. E a questão do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde é a partir do momento que você tem um consultório farmacêutico fazendo atendimento tanto no consultório como atendimento domiciliar ou o consultório que você tem na sua farmácia, você tem que ter o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. A partir do momento que você tem o consultório farmacêutico, você tem que ter o Cadastro Nacional. Isso aí já está na própria RDC, na resolução que o Conselho promulgou sobre a questão do consultório farmacêutico. Pessoal, qualquer coisa que vocês quiserem levantar a mão e tirar alguma dúvida, a gente sempre conversa depois, tá? Vão anotando, vão colocando ali no chat também. Eu me empolgo falando, eu acabo indo mais rápido que, segundo minha própria mãe, eu acabo falando mais rápido do que, eu acabo pensando mais rápido do que aquilo que eu falo. Tá bem? Nesse sentido, então, partindo para, nós seguimos das legislações, vamos agora para o Conselho Federal de Farmácia, as resoluções 585 e 586, que regulamentam as atribuições clínicas do farmacêutico e regulam a prescrição farmacêutica e das outras providências. Essas duas são extremamente importantes para a gente pensar no que a gente pode e o que a gente não pode prescrever e o que a gente pode trabalhar em parceria com outros profissionais de saúde. Uma coisa que a gente tem que pensar bastante, por exemplo, no meu nicho mesmo, que é a questão do diabetes, eu trabalho muito com pacientes que são insulino-dependentes e quando eu percebo que aquela dosagem de insulina não está adequada ao que o paciente precisa, eu, por mim mesmo, eu não posso alterar os bolos que a pessoa vai fazer. Isso aí vai ter que ser feito mediante o médico. Eu vou chegar a apenas sugerir, coloco lá na descrição, foi colocado, apresentei tais e tais resultados de glicemia capilar, sugiro alteração do bolos de insulina tal para diminuição ou aumento de duas ou quatro unidades de acordo com a necessidade e o protocolo da Sociedade Brasileira de Diabetes. No caso, se você já tiver isso aí por escrito, você tiver a especialização em farmácia clínica e você tiver regulamentado também uma parceria com o médico ou com a instituição que faz o processo de home care, aí você, como farmacêutico, você pode fazer essas alterações, desde que seja registrado também. são coisas que a gente precisa pensar que é para se resguardar profissionalmente para poder fazer. E depois da 585 e da 586 a gente tem que pensar na resolução 720 do Conselho Federal de Farmácia que dispõe sobre o registro nos conselhos de jornada de farmácia de clínicas e consultórios farmacêuticos e das outras providências. No meu caso em específico eu não tenho consultório farmacêutico. Por esse viés eu não preciso de Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. Eu faço atendimento domiciliar. Eu faço apenas atendimento domiciliar de modo particular. E com isso eu não tenho registro como clínico ou consultório farmacêutico. Mas é uma necessidade que a gente precisa estudar também para ver sobre a questão de regularização. até porque a gente não pode trabalhar se não estiver regularizado. Eu tenho tanto alvará sanitário para atuar como farmacêutico de atendimento domiciliar como eu tenho anotação de atividade profissional farmacêutica no Conselho Regional de Farmácia. Caso o colega ainda vá trabalhar com outra área como por exemplo a parte de estética homeopatia floral terapia acupuntura é necessário é necessário que essas atividades sejam descritas também na dotação de atividade profissional que ela estiver fazendo. Se não também do mesmo modo está infringindo e pode inclusive imputar na questão de um processo ético. No Conselho Regional de Farmácia então como eu falei para vocês na questão de regularização a gente precisa ter a atividade de atendimento domiciliar e consultório farmacêutico na certidão de regularidade do estabelecimento ou do consultório em si ou no caso do atendimento domiciliar solo por assim dizer ter que ter como anotação de atividade profissional farmacêutica. Essa anotação de atividade profissional farmacêutica no caso aqui do Rio Grande do Sul na parte ali de formulários tem o formulário X acho joia muito espetacular o formulário X ou formulário 10 nós temos que aí regula sobre a questão da atividade profissional farmacêutica que aí você vai lá e preenche colocando no âmbito de todas as atividades que você desenvolve no meu caso específico eu coloco sobre a questão a administração de medicamentos prescrição de medicamentos homeopáticos dentro da da legislação educação e saúde revisão farmacoterapia conforme está prescrito pela 585 e 586 e tudo isso daí de forma gratuita também certo o pessoal da orientação técnica que estiver me escutando eu estiver falando alguma bobagem por favor me corrijam tá bem até aí tudo bem pessoal eu não estou escutando vocês por isso a gente fica na dúvida eu vou conversando e vai saindo no município aí nós já temos outras questões a serem colocadas como eu falei para vocês eu tenho alvará cemitério como atendimento domiciliar desde 2019 já faz um tempinho quando eu comecei realmente a baixar a cabeça estudar destrinchar como é que eu poderia fazer a questão do alvará cemitério eu olhei a legislação federal estadual municipal as resoluções do conselho do ministério do trabalho também por causa da questão das atividades o cadastro nacional de atividades e fui lá na vigilância sempre tive uma conversa muito boa com o pessoal da vigilância o pessoal da vigilância sempre foi muito parceiro tive as portas abertas graças a Deus por favor espero que vocês façam isso também sejam parceiros do pessoal da vigilância sanitária o pessoal da vigilância está lá cumprindo o papel deles e nós temos que fazer o nosso tanto que eu acho tão engraçado o pessoal da vigilância chegar nas farmácias e chegar alguém para você Alexandre chegou o pessoal da vigilância que bom eles esperarem cinco minutinhos que eu estou terminando aqui e já converso com eles por quê? quem trabalha direitinho não tem nada a esconder não tem porque tem medo de pensar sobre a vigilância sanitária muito pelo contrário a gente tem que ter parceria com eles a gente tem que pensar que eles estão fazendo o papel deles a gente fazer o nosso qualquer dúvida que a gente tem a gente tem que ir lá conversar desse modo quando eu cheguei lá para chegar e dizer eu vou começar um serviço agora de atendimento farmacêutico domiciliar eu não tenho consultório eu vou ser um atendimento domiciliar solo assim como fazem os médicos que fazem atendimento apenas em casa enfermeiros fazem atendimentos apenas em casa eu vou fazer olha que legal que negócio interessante mas sabe a gente nem sabe como é que a gente classifica para poder fazer o alvará ter o alvará sanitário não tem problema eu já estudei já estudei a gente vai fazer assim 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 entra como essas atividades aqui tá e é isso eu fiquei muito feliz porque o pessoal da vigilância me falando que o Alexandre sabe que nem enfermeiro vem aqui conversar conosco para fazer esse tipo de cadastro pois é né um farmacêutico tem que começar né e comecei mesmo né e outra coisa e estamos aí até hoje né desde 2019 para cá trabalhando tudo certinho e é claro no município a gente tem que pensar também na questão da na Secretaria da Fazenda para a emissão de nota fiscal né uma coisa que bateram muito na questão do Congresso Brasileiro de Farmácia Clínica é sobre a questão de do atendimento do consultório farmacêutico ser uma atividade de MEI realmente o consultório farmacêutico não mas o atendimento domiciliar ele está amparado tem uma um CNAE específico que está aí na tela de vocês né que é isso aqui atividade de apoio e assistência paciente no domicílio desse modo o atendimento domiciliar solo por assim dizer né ele está amparado você como MEI você pode desenvolver essa atividade e com isso gerar o cupom fiscal né a notinha fiscal como MEI também é claro tem outras regras de tributação se você tiver um consultório porque aí realmente o MEI não entra aí você precisa consultar o seu contador para ver o que se adequa melhor para você o pessoal que já está falando sobre a questão pessoal que já tem consultório e está vendo sobre isso daí aí pode dar uma parte depois para ver sobre a questão de tributação eu sei que eu tenho colegas que trabalham direto com a questão de regulamentação né como a Patrícia Navarro que é conselheira federal e mesmo a Luciene Scherer que é uma colega que eu vou começar um pouquinho mais adiante também né e elas são especializadas nessa parte aí tá bem seguindo então alguma dúvida pessoal eu só estou vendo a tela aqui do da apresentação se vocês tiverem qualquer coisa Orlan o pessoal fala e vai que a gente conversa hein tudo certo tudo certo por enquanto tudo certo então tá brigadão Beri essa aqui do 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 atendimento domiciliário eu fiquei tão feliz quando fiquei sabendo que essa aqui foi a Márcia Márcia Ângeles que me comentou numa reunião que a gente teve do a gente tava conversando na na Sociedade Brasileira de Farmácia Clínica e a gente disse que maravilha foi logo que saiu essa função realmente da da resolução do conselho né nossa nossa como é que eu vou fazer agora pensando quebrando cabeças sobre a questão de legislação uma coisa que a gente não aprende na faculdade né mas aí a gente foi ah beleza aí entrou eu já tinha o MEI ativado não apenas por causa da questão do atendimento domiciliar que até então eu fazia tributação né o cupom fiscal eu fazia como pessoa física o problema é que você gerar cupom como pessoa física a tributação é muito mais alta do que se você fizer como MEI aí com isso a gente tava perdendo dinheiro né e agora tem isso graças a Deus tá gente aqui eu não é bem legislação é e não é o último ponto ali que é os pontuais declaração de serviço farmacêutico é legislação mas os demais aqui são guias que a gente precisa se basear o farmacêutico não pode atuar no achômetro né então a gente tem que se basear no que as diretrizes que o Ministério da Saúde coloca como por exemplo as diretrizes de serviço de atenção básica principalmente na parte de farmácia mas não apenas o Ministério da Saúde tem materiais muito bons o pessoal muito bom trabalhando lá nesse sentido os protocolos de hipertensão diabetes farmácia em si né a questão de manejo por exemplo da saúde alimentar também da população brasileira que a gente precisa conhecer a Sociedade Brasileira de Farmácia Clínica tem um guia de acompanhamento farmacoterapêutico que é espetacular é claro que é apenas para sócios no momento e vai ter também outras cartilhas já fazendo a propaganda né como vice-presidente da Sociedade Brasileira de Farmácia Clínica do Rio Grande do Sul por favor se associem né as demais sociedades brasileiras de diabetes que eu faço parte também tem guidelines muito bons que a gente precisa se basear a de cardiologia geriatria gerontologia cadê os gerontologistas aí eu garanto que tenham eu vi um ou dois ali que estão fazendo né a Organização Mundial de Saúde também lança notas né e precisa a gente precisa estar sempre ligado a Organização Pan-Americana de Saúde para algumas eventuais colocações específicas o IDF é a Federação Internacional de Diabetes que é outro órgão também que atua muito na questão de guidelines outros que a gente precisa trabalhar também principalmente para quem for trabalhar na parte de geriatria e geontologia são os critérios por exemplo de BEERS e o Stop Start Criteria também para a gente saber sobre a questão dos medicamentos que são inapropriados para idosos o prontuário e a declaração de serviços farmacêuticos como eu falei para vocês acabam sendo realmente a questão de legislação porque nós temos obrigatoriedade de ter alguma coisa tem alguns pontos específicos que a gente precisa ter na declaração de serviço e no prontuário mas para isso o Conselho Federal tem modelos já feitos ali no livro mesmo de serviços farmacêuticos diretamente destinados ao paciente e à família comunidade que eu comentei anteriormente para que eles possam ser feitos corretamente que a gente precisa guardar pelo menos cinco anos e fornecer ao nosso paciente também certo gente aí o nosso amiguinho então farmacêutico da vizinhança a questão de começar o serviço de atendimento domiciliar não pode ser de qualquer jeito a gente não pode sair atropelando é claro que vontade eu tinha bastante mas se vocês terem uma ideia eu comecei a fazer o serviço em 2019 mas eu já estava quase um ano e meio trabalhando os meus protocolos trabalhando preço trabalhando outras coisinhas como isso aqui foi o primeiro ponto o plano de negócio que é uma coisa que a gente não aprende na faculdade infelizmente a gente ainda não tem uma mentalidade realmente com farmacêutico como empreendedor a gente tem que pensar isso aí depois que a gente vai sair da faculdade que a gente começa a apanhar os empreendedores aí que se manifestam para dizer como é difícil realmente essa situação nesse conceito então eu já vou dar a dica para vocês a próxima palestra que o conselho está fornecendo agora gratuitamente também é com a super Luciene Scherer que vai falar sobre a questão do empoderamento das farmacêuticas para serem empreendedoras realmente é da próxima semana eu não me lembro o nome certinho agora Lu se vocês puderem ver aí para mim que eu não me lembro de cabeça mas só que a Luciene Scherer foi que realmente olha ela me ajudou na questão de posicionar isso daí com ela que eu aprendi realmente a a concatenar as minhas ideias para poder fazer tirar o farmacêutico da vizinhança do papel a partir daí a gente tem que ter ideia de conceitos de empreendedorismo e leis do mercado para ver se vale a pena realmente colocar esse atendimento domiciliar ou não como a gente pode fazer essa como a gente pode fazer esse empreendimento assim a palestra da Luciene vai ser os pilares de ser uma mulher farmacêutica de sucesso é isso aí dia 23 de junho vale muito a pena pessoal e ela também tem uma ela também vai ter agora também ela tem um curso de ela vai ter um curso também de coach também nessa nessa parte para farmacêuticos que é espetacular vale muito a pena certo com ela eu vi aqui ó conceitos de empreendedorismo leis de mercado modelo Canva e SWOT que são utilizados até são utilizados na parte de mercado para a questão de avaliação de risco o que que a gente pode fazer o que que a gente precisa fazer tanto na parte financeira como na parte burocrática na parte de risco se vale a pena comprar uma coisa ou não coisas que a gente precisa fazer como por exemplo precificação dos nossos serviços como é que a gente precifica isso como é que eu posso cobrar para uma verificação de pressão essa verificação de pressão mesmo lá no conselho no site do conselho tem uma tabelinha que eu ajudei atualizar que está lá gratuitamente sobre a questão de como é que a gente faz para precificar precificação investimento que a gente precisa fazer no nosso serviço depreciação de bens cara quando é que eu quando formei em farmácia e eu ia pensar que eu tenho que pensar que esse computador que eu estou usando agora ele é depreciado ele vai ser no máximo cinco anos eu vou usar e vou precisar de um novo e com isso o preço que eu paguei por esse notebook eu preciso então colocar no meu serviço também por causa que eu vou usar esse notebook para poder pesquisar fazer a revisão da farmacoterapia do meu paciente a partir daí também custos fixos custos variáveis lucro é outra coisa também que a gente tem que pensar porque a gente não pode trabalhar de de sol a gente tem que comer a gente tem que ter plano de saúde também a gente tem que pensar em ter diversão também e a questão de preço e valor uma frase que eu aprendi achei espetacular na época que eu estava na mentoria com a Lu também qual é a diferença entre preço e valor gente é uma coisa que a gente não pensa é uma coisa que a gente não sabe a gente a gente acha que são coisas diferentes são coisas iguais mas não são a gente tem uma ideia uma noite com a Luciane Scherer não tem preço agora você chega e diz uma noite com o Alexandre não tem valor acho que a gente percebe bem a diferença entre um e outro né por que preço é o que a gente cobra e valor é aquilo que você entrega desse modo a gente tem que pensar que aquilo que a gente entrega tem que ser muito bom para que a pessoa não se sinta ofendido a partir do momento que você cobrar né tanto que eu já fiz verificações de pressão na farmácia né por um preço que a pessoa chegou para mim e disse mas Alexandre pelo que você faz aqui pelo que você conversa conosco é muito barato e eu digo para a pessoa eu concordo é verdade a farmácia está cobrando muito barato mas são políticas da empresa não são minhas né se fosse eu em casa né eu fazendo esse serviço na sua casa seria um preço diferente ah estou vendo que o Luciano colocou ali ó no chat também se vocês quiserem a tabelinha do da prestificação de serviços farmacêuticos né no caso específico eu coloquei ali o exemplo da verificação de pressão tá está ali no drive do Conselho Regional de Farmácia certo gente seguindo então partindo a partir do momento que a gente tem esse plano de negócios que a gente não vê só a parte técnica mas a parte também financeira né a gente começa a pensar em montar o negócio né vocês podem ver aí o kitzinho básico né de verificação de verificação de parâmetros né a propaganda básica também do farmacêutico da vizinhança no carro né acho que alguém fosse falar alguma coisa fiquei quietinho né uma coisa que gera um pouquinho de polêmica de vez em quando aqui o esteto né eu sei sim eu uso esteto também tá eu tenho eu tenho eu fiz curso sobre a questão de ausculta pulmonar mas aquela coisa não é uma obrigatoriedade farmacêutico fazer né então e nessa função agora também do do covid é uma necessidade que a gente faz pra gente ter um controle melhor dos nossos pacientes a fita antropométrica que tá ali aquele redondinho logo acima do esteto aquela ali é uma beleza porque você faz média circunferência e ela já faz o cálculo também do IMC da pessoa oxímetro é óbvio né que a gente vai pensar o trabalho de um oxímetro né hoje em dia uma caderneta de saúde que eu personalizei aprendi a usar o aprendi a usar os os aparelhos os as suítes que tem no no office né o meu bloco de anotar um bloco de declaração de serviço farmacêutico os aparelhos de glicose a verificação de pressão termômetro né e também o folhetim que eu faço o folhetim que eu tenho também que coisa boa o pessoal diz que eu já quebrei muita cabeça fazendo a gente já tem aí também né e é claro computador agora hoje em dia quem não se comunica pela internet né instagram facebook twitter tá condenado né então a gente precisa se comunicar tá esse é o kit básico também de sobrevivência é claro que aí também tem os prontuários mas é que os prontuários aí eu faço anotações em bloco mesmo e depois faço conforme o modelo que o conselho federal disponibiliza no arcaboço conceitual pra quem pra quem se interessa eu uso muito o método swap né pra questão de avaliação das medicações e das queixas no meu paciente tem outros métodos também que são utilizados né mas só que esses aí são os principais que eu utilizo e por fim né eu vou colocar aqui exemplos de colegas que já fez que já estão nessa caminhada junto comigo né espero que eles e realmente aqui já são uns perfis né claro já fazendo a propaganda pra vocês seguirem né por favor o meu perfil pessoal né pessoal profissional aliás né é o farmacêutico da vizinhança tem o instagram e o facebook né a da minha antiga mentora em outra rede também que é a farmacêutica Cristiane Trentin que faz atendimento farmacêutico a idosos principalmente né ela é especialista em gerontologia pela sociedade brasileira geriatria e gerontologia né como vocês podem ver ali ó atendimento domiciliar consultório e consultoria a instituições de longa permanência de idosos né e a Tayane que já foi mentora também da crise né também atendimento farmacêutico especializado em idosos certo e pra não terminar né porque já são 15 para as 9 tá vendo aqui a questão do eu posso dizer pra vocês o seguinte ó pra não terminar é um assunto enorme de grande por isso que não dá pra gente chegar e colocar tudo exatamente como a gente faz em apenas uma hora de palestra né eu só dei umas pinceladas básicas naquilo que a gente faz pra gente começar o processo do atendimento domiciliar mas realmente é uma trilha enorme se for o caso a gente pode pensar até numa função de uma tutoria uma mentoria pra fazer isso aí direitinho certo pra não terminar eu posso dizer o seguinte pra vocês ó o Conselho Federal de Farmácia o Conselho Regional de Farmácia e a Sociedade Brasileira de Farmácia Clínica tem muito material pra ajudar a todos nós o Conselho Federal já publicou muita coisa nesse aqui dos serviços farmacêuticos diretamente destinados ao paciente e à família e à comunidade tanto do Artabouço Conceitual como depois como guias práticos também tem um pessoal muito bom nessa parte o Conselho Regional de Farmácia Grande do Sul nós temos aqui o Alexandre e a Márcia na orientação técnica são pessoas maravilhosas espetaculares realmente tiraram muitas dúvidas na época que eu estava formando ainda o farmacêutico da vizinhança e quem já trabalhou também tanto nas comissões como nos grupos de trabalho que é o meu caso também sabe que eles estão sempre ali são muito prestativos eles sempre respondem as dúvidas da gente e quando eles não sabem eles perguntam junto conosco e a Sociedade Brasileira de Farmácia Clínica hoje está bombando realmente nós estamos precisando de farmacêuticos que tenham cara e coragem para realmente trabalhar nessa parte e a questão do atendimento domiciliar é o futuro nós principalmente estamos tendo problemas ainda porque não estamos regulamentados na questão do atendimento online mas estamos trabalhando isso daí e é uma coisa que a gente está brigando muito tanto pela sociedade uma vez que eu sou vice-presidente aqui da seccional do Rio Grande do Sul como também para que a gente possa fazer da melhor forma possível porque outras profissões já estão trabalhando nisso há muito tempo psicologia é uma que está trabalhando já há horas a medicina também então por que não nós farmacêuticos esse é o modo como isso aí vai ser trabalhado como é que vai ser discutido também certo gente e é isso eu agradeço muito também ao Orlan Orlan olha para quem não sabe o pessoal o chefe aí da comunicação o cara é espetacular olha só que coisa linda que foram esses templates que ele me mandou aqui para eu fazer essa palestra pelo Conselho Regional de Farmácia os agradecimentos a ele agradecimentos a todo mundo que está aí também e aguentou até agora